E salve os seres humanos, aqui quem fala sou eu, o William, trazendo para vocês mais um de onde vem desde o Gax Attack, estamos aqui continuando aqui no templo do dinossauro. Provavelmente não tinha parado aqui, que aconteceu aqui de novo de eu ter feito um vídeo, não, mas não estamos muito longe de onde a gente tinha parado, vamos jogar aqui com o Vatma? Caraca, eu acertei! Uou! Calma aí! Tá, e o que é que a gente tem que fazer agora? Tá, tenta chegar ali! Ih, eu tenho ali um negócio para queimar! Será que tem que queimar coisas? Não! Tá, agora a gente consegue! Consegui! Tá, agora o que é que a gente vai ter que fazer? 13,00 G2. G1. E1. G2. G1. Certificado G1. 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 gente tá muito difícil é que passar disso muito mesmo faltou quando eu tiver conseguido gente isso é muito difícil tá gente agora eu tenho que achar uma forma de conseguir passar por aqui Ah não quase consegui gente bom gente finalmente consegui passar dali você não imagina o quanto demorou vamos apertar aqui o botão e parece que é a mesma coisa do primeiro eu vou usar e tá subindo mais e agora a gente tem que chegar ali e aí e aí oi 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 E aí o que é aquilo a bala de canhão Vamos lá. Gente, eu caí daqui de uma altura bem alta e eu tive que recomeçar todas as coisas. Agora eu espero não acontecer nada. Vamos lá. Vamos lá. Conseguimos. E como é que eu vou chegar lá em cima? E aí E bom pessoal, nós voltamos aqui e eu cheguei aqui. E agora eu vi que tem mais um desse aqui pra fazer, então vamos lá. A gente tem que acertar. Vamos lá. Vamos lá. Não. A gente vai ter que repetir tudo outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acertei, gente. Consegui. Vamos lá. 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 Vida logo. Conseguimos gente Nós passamos essa louca Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixem seu like no vídeo Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Tem um vídeo novo Tchau